Bumbu no pau, tá no bumbum Bumbu no pau, tá no bumbum Bumbu no pau, tá no bumbum Elas não querem levar na xota, só querem levar no bumbum Putaria rola solta, com elas é sururu Putaria rola solta, com elas é sururu Essa aqui o Davi fez, pras mina da zona sul Bumbu no pau, tá no bumbum Bumbu no pau, tá no bumbum Bumbu no pau, tá no bumbum Elas não querem levar na xota, só querem levar, 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 levar no bumbum Elas não querem levar nas xotas, só querem levar no bumbum Elas não querem levar nas xotas, só querem levar no bumbum Esse é o DJ Paulinho tocando é o zum 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 Bumbum no pau, tá no bumbum Elas não querem levar nas xotas, só querem levar no bumbum Putaria rola, solta com elas é sururu Putaria rola, solta com elas é sururu Essa aqui o Davi fez, pras mina da zona sul Bumbum no pau, tá no bumbum Elas não querem levar nas xotas, só querem levar 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 no bumbum Bumbum no pau, tá no bumbum Elas não querem levar nas xotas, só querem levar no bumbum Bumbum no pau, tá no bumbum Bumbum no pau, tá no bumbum Bumbum no pau, tá no bumbum Elas não querem levar nas xotas, só querem levar no bumbum Esse é o DJ Paulinho tocando é o zum 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 E aí E aí E aí